Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Mais uma vez aqui com vocês para dar mais uma dica do dia Prazer em conhecer, meu nome é Vinícius Araújo, sou produtor do estúdio Musical Performance E hoje o assunto que a gente vai tratar é uma dica, na verdade não é nem uma dica Nós vamos discutir um assunto que é discutido muito E às vezes muita gente tem dúvida e as pessoas às vezes não sabem diferenciar Nós vamos falar hoje sobre instrumentos acústicos ou instrumentos ampliados Na hora da minha gravação, tá? Bateria eletrônica ou bateria acústica? O que eu vou usar para fazer o meu CD? Como é que eu vou fazer minha gravação? Bom, digamos que você é um cantor solo Você não tem banda, tá? Desculpa Ou você tem uma dupla sertaneja, vocês são cantores sertanejos aí e tal E também não tem uma banda, né? E aí vocês querem gravar um CD O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um produtor e de um arranjador Se vocês precisam de um produtor e um arranjador Certamente vão precisar também de músicos para tocar nessa gravação Desse disco, desse CD Bem, mas aí o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe por que lado tomar Qual é o caminho que a gente vai tomar A gente acaba esbarrando ali por duas estradas Entende? Naquela história da Bíblia, né? O caminho estreito e o caminho largo, né? Bom, independente da tua religião, tá? De qual igreja você é O que eu tenho para te dizer é o seguinte Existe um caminho só para você chegar Na sua produtividade máxima No seu grau de produção Top 10 Aquela música para ficar perfeita Para a tua qualidade ficar perfeita, né? Mas além desse caminho Existem coisas que a gente deve te prestar atenção nesse meio do caminho Ou seja Nós devemos aproveitar os dois mundos Seja ele acústico ou sampleado Tá? Ah! Tem gente que diz que o MIDI é ruim Que é melhor gravar com instrumento acústico Mas Tem outro detalhe que às vezes é ruim, cara Por exemplo Às vezes você tem instrumento acústico no estúdio Mas o músico não sabe tocar Tá? Você não é um bom instrumentista Tá? Então às vezes é melhor Ou melhor Você não tem um bom instrumento Tá? Você não tem uma boa bateria Você não tem um bom piano para gravar Então é melhor você usar um instrumento sampleado Tá? E às vezes o cara tem uma excelente banda Tá? Os músicos são excelentes Os instrumentos são excelentes Tá? Tudo tá bom Mas na hora que junta tudo Fica faltando Um detalhezinho ali que não bate Sabe? Às vezes tem coisas que não se encaixam Então Tanto do acústico quanto no MIDI As duas coisas tem seu prós e contras Tá? Não há nada contra a gente usar Uma coisa ou a outra Ou melhor Por que a gente não usa as duas coisas então? Que é O que nós usamos muito atualmente Aqui no nosso estúdio E em alguns outros estúdios pelo mundo afora Né? Isso aí desde 1980 já se usa isso É Uma vez inventaram uma coisa chamada sequência Sequenciador E Obviamente Esses sequenciadores Eles eram Pequenas máquinas que Registravam É O trabalho de um tecladista Né? Então logo que surgiram os teclados Lá em 1970 80 Sei lá que ano é Em 1980 eu nasci, né? Então nem sei direito Mas Quando surgiram os teclados Esses teclados vinham com timbres Que eles não eram timbres muito bonitos Não Não eram Não eram Agradáveis aos nossos ouvidos E aí Criou-se uma concepção de que O MIDI era ruim Tá? Que gravar com MIDI era ruim Que bateria sampleada era ruim E gente Sinceramente Quantos discos foram feitos aí no passado Que foram usadas baterias eletrônicas? Tá? Discos instrumentais Discos americanos Discos brasileiros De cantores gospel Muitos cantores gospel De antiga De antigamente Gravaram Excelentes Fizeram excelentes trabalhos Usando O sistema MIDI Usando os instrumentos virtuais Ou seja Os instrumentos ampliados, né? E E usando também outros discos Em instrumentos acústicos E quantos discos acústicos foram feitos Onde as recusões dos músicos não eram boas, né? Ou seja Nem uma coisa nem a outra Tá? O ideal seria a gente usar as duas coisas Por que as duas coisas? Por exemplo Se você não tem uma banda Tá? E Pra facilitar o teu custo Financeiro Pra gravar O arranjo É melhor que você contrate um produtor Ou um arranjador Que consiga pelo menos Fazer a metade do teu CD Sampleado E a outra metade Acústica Tá? Como é que se chama esse processo Meio ampliado e meio acústico? Isso aí se chama Um processo híbrido Tá? Como assim, Vinícius? Como é que funciona isso? Vou te explicar Nós vamos gravar No nosso estúdio Instrumentos que são De fácil acesso Tá? Que não exigem Muita técnica Pra se gravar Ou seja Posso usar um baixo Posso usar uma guitarra Posso usar um violão Tá? Posso usar uma percussão Ok? Uma flauta Um sax Instrumentos que é de fácil Captação Tá? A percussão Dependendo de como for ela Coisa ruim Desculpa Dependendo de como for ela Às vezes é melhor fazer Essa percussão No sampler Programado no teclado Ou numa bateria eletrônica Que você tenha Mas Você pode dividir Esses dois termos Ok? Tô usando então Instrumentos acústicos Como o baixo Guitarra O violão Um sax E as vozes Pra fazer acústico E aqueles instrumentos Mais complexos Como piano Bateria Violinos Uma orquestra de violinos Tá? Por exemplo E outros instrumentos De sopro Que às vezes são difíceis De captar Num estúdio É melhor você fazer Com sampler Não quer dizer Que esse arranjo Vai ser ruim Tá? Inclusive Até no final Desse vídeo Aqui no finalzinho Desse vídeo Ou até mesmo Agora durante o vídeo Eu vou botar Um fundo musical Com arranjos Que foram feitos Metade sampleado E metade Acústico Não sei se eu vou botar Nesse vídeo Ou se eu vou fazer De repente um clipe Depois e coloco aí Mas em algum momento Eu vou te mostrar isso aí De repente até nesse vídeo Mesmo eu vou colocar Sei lá O que der na telha depois O que for mais fácil A gente faz Não é ter mais conta Porque gravar o vídeo Também vou postar No YouTube Demora um tempo Você exige tempo Mas Então o que acontece A gente Vai usar Um pouco dos dois Eu aqui gosto De usar as duas coisas Tá? Porque eu estou No meu home studio Na minha casa Tá? Eu tenho um estúdio em casa E tem um outro estúdio Onde eu faço As gravações Com banda As vezes eu até gravo Banda aqui No meu home studio Entende? As vezes o outro estúdio Tá muito ocupado Tá cheio lá E a gente não consegue Usar lá Então as vezes Eu até faço aqui Dependendo E existe uma diferença De preço também Obviamente Porque Tu tá num ambiente Home studio Tu vai gastar Um pouco menos Você vai gastar Um pouco mais de tempo Mas vai gastar Menos dinheiro Pra fazer Porque você vai fazer Num ambiente mais doméstico Um home studio Já está dizendo É um estúdio em casa Um estúdio caseiro Que não quer dizer Que a qualidade desse estúdio Seja ruim Pelo contrário Muitas gravações Que a gente ouve aí Que a gente já ouviu no passado Foram feitas em home studio Tá? E elas foram Explodindo no mercado Tiveram um disco de ouro Eu posso citar Disco como Madonna Você tem aí Djavan Você tem aí Elton John Vamos falar de músicos Da linha Gospel Você tem músicos Da igreja Adventista Que gravaram Com instrumentos ampliados E fizeram sucesso aí Muitas músicas Eu particularmente Já gravei coisas Pra muitos cantores E eu faço Gosto dos dois mundos Porque eu toco guitarra E toco violão E também toco piano Então dependendo Da gravação que eu vou fazer Dependendo do poder aquisitivo Da pessoa que me contrata Pra fazer E eu uso um pouquinho De cada coisa Por exemplo Quando eu faço No meu home studio Geralmente eu gravo Piano Bateria Percussão E arranjos de violinos Eu faço tudo isso Com teclado Eu faço com teclado Porque existem simuladores Que te deixam Sabe Com qualidade Muito boas E vou te dizer uma coisa Muitas vezes a qualidade Desse arranjo Desse midi Que a pessoa vai colocar Que aí saiu Aquela história Balmídia ruim É porque a peça Que tá atrás Do equipamento Não sabe mexer Tá Mas E eu tô falando isso Porque muitas vezes Eu achava que Vai eu não tenho Um teclado top E o meu arranjo É ruim E minha qualidade Timbre é ruim Não Nem sempre As vezes eu não sabia Mexer E aí meu som Saia ruim Mas atualmente Depois de muita prática Depois de 10 anos Fazendo a mesma coisa Hoje eu pego Qualquer teclado Qualquer software Que tenha E eu vou lá E eu faço o mesmo arranjo Porque o arranjo Tá na minha cabeça Tá no meu ouvido Ele tá dentro de mim Então eu só vou Transportar isso aqui Pra fora Então muitas vezes Eu gravo um piano Né Com teclado Entende Porque gravar Um piano Exige uma sala grande Exige vários microfones Pra captar esse piano Né Não que seja ruim De fazer Pelo contrário Tendo possibilidades Financeiras A gente vai lá E grava num piano Né Tendo possibilidade Financeira A gente vai lá E grava com uma banda Ao vivo Que o som Ele soa Melhor Entre aspas Porque se você botar Num disco só Esses instrumentos híbridos Um pouco sampleado Um pouco Um pouco Acústico Se você fizer isso aí Em todo disco Não vai haver diferença De uma música pra outra Agora se você fizer assim Ó Tô falando isso aí Em música Tá na mesma música Você vai botar Metade Instrumento acústico E a outra metade Instrumento sampleado Tá E você fizer isso aí Em 10 músicas Não vai ter diferença Se for a mesma bateria Sampleada O mesmo piano Sampleado Os mesmos violinos Sampleados E o acústico For o mesmo violão A mesma guitarra O mesmo baixo O mesmo sax Ou de repente A mesma percussão Isso não vai ter diferença Se tu fizer isso aí Em 10 músicas Sendo que Você fizer nesse processo aí Agora se você gravar Uma música Com um instrumento Totalmente acústico E gravar Duas, três Sampleados Vai ter uma diferença No final do teu disco Que quando você for ouvir o disco Vai ficar faltando Hum, tem um detalhe aqui Que ficou faltando Tá Mas não significa Que seja ruim Que o teu arranjo Ter ficado ruim Com a qualidade O teu CD Vai ficar ruim A diferença é Que muitas vezes Na hora de casar As duas coisas Não dá certo Às vezes Como também Já foi melhor Se usar um piano Do MIDI E se encaixou melhor No arranjo acústico Do que o piano acústico Gravado com os instrumentos acústicos Já aconteceu isso Tá E às vezes É melhor O cara agarrar E fazer Um instrumento Sampleado Tá Porque às vezes O cara que vai gravar a bateria No estúdio Ele não deixa O produtor Às vezes afinar a bateria Porque assim Tem produtores Que entendem de afinação Né Tem que entender Obviamente E aí O que que acontece O cara não deixa O produtor Posicionar o prato No lugar certo Ali Pra não vazar No microfone Dos tons Ou Afinar As peres de resposta Pra que os tons Da bateria Terem que Tum Né Tenha Um som mais prolongado Mais cheio Mais encorpado Então cara Se tu não tem essa possibilidade De mexer nesses instrumentos Ou melhor Conversar com um baterista Pra dizer Cara Acho que é melhor assim Melhor assado Estudar o timbre Estudar o som Cara Faz um sampler Vai ficar melhor Vai ser menos estressante E Pega o sampler E mexe do teu jeito Equaliza ele Cara Mexe os plugins Que a gente tem Hoje em dia Eles podem ser mexidos Né cara Então de repente Tu pede pro teu produtor Pro teu arranjador Pra ele mexer Ah essa bateria Não ficou legal Aqui não Vamos mexer Pra ver se a gente Consegue melhorar Ou as vezes Tu vai lá E grava um baterista Acústico né cara Só que o cara Gravou uma caixa Meio forte Meio fraca Meio forte Meio fraca E aí cara Quando tu coloca No disco todo Fica ruim Aí o que a gente faz A gente vai lá Substitui aquele som Acústico Por um som Sampleado E coloca no lugar Aí o cara ouve Nossa Minha bateria ficou bala Mentira Não foi ele que gravou Quer dizer Foi ele que executou Mas o som saiu Foi do sampler Então Não existe O ruim Ou o bom As duas coisas Podem trabalhar Coerentemente Muito bem Elas podem trabalhar Juntas Elas podem ser usadas Da melhor maneira possível As ferramentas Elas foram feitas Pra serem usadas Da melhor forma possível Não interessa Se ela é Uma gravação Híbrida Se é só acústica Ou se é só Sampleada Tá Não interessa Elas foram usadas Pra serem usadas Na melhor maneira possível Ou seja A tua criatividade É que vai dar qualidade No teu serviço No teu arranjo Então Ah Meu CD vai ter Bateria acústica Ou vai ter instrumentos Sampleados Ou vai ser só Ou vai ser Só com banda Ou vai ser só sampleado Cara Nenhum nenhum outro Faz um meio a meio Se você tiver grana E bala na agulha Pra bancar um estúdio grande Porque um estúdio pra gravar Tudo acústico Sai caro A hora do estúdio Pra gravar acústico Acusticamente É No mínimo aí De 80 a 100 reais A hora Um home studio A hora vai ser 15 a 20 Ou 30 reais Pra você gravar E às vezes O produtor Quando vai fazer Um arranjo É Sampleado Ele vai te cobrar aí Se você ia gastar 3 horas 4 horas Pra gravar Uma música acústica Ou melhor Se você ia gravar Em 10 horas Pra fazer um acústico Pra gravar uma música O produtor aí Que vai lá e grava pra ti Por Sample Um produtor criativo Ele vai te cobrar Uns 300, 400 pila Pra fazer um arranjo Ou até 500 reais Dependendo Sei lá Qual é o estúdio Que tu vai gravar Qual é o cara Que tu vai chamar Mas vai ser mais ou menos Por aí Até então E o arranjo Vai ficar bom Se ele for um produtor Criativo Um arranjador criativo E souber mexer Com as ferramentas O teu arranjo Vai ficar bom O teu timbre Vai ficar bom Então eu vou colocar No vídeo Depois aí Alguma coisa Pedacinhos de músicas Sampleado E acústico Pra você ver que Não tem muita diferença não Tá No trabalho final Depois Cara Você vende as pessoas Ou e não sabem te dizer Se foi gravado acústico Ou não Se for sampleado Ou não Eu gosto Particularmente Gosto de trabalhar Com os dois lados Tá Quando eu trabalho Dentro do meu home studio Eu trabalho com os dois lados Eu faço bateria Sampleada Às vezes eu gravo Bateria acústica Tá Às vezes eu monta a bateria E faço acústica Mas Às vezes O cantor Ele não tem Poder aquisitivo Pra gravar Com só acústico Né Em vez do cara Gravar mil reais Aí pra gravar acústico Ou 700 pila Ou sei lá Ou 600 Sei lá Quanto é que tá aí Né Ele não tem essa gana Pra gravar acústico Mas às vezes Ele tem 300 pila 400 ou 500 pila Pra gravar Um sampleado Ou de repente O produtor Conversa com ele Cara sim Vamos fazer um pacote Eu te gravo 12 músicas E você me paga Aí um valor De 10 músicas Aí vamos supor E aí eu faço Um produto híbrido Meio acústico E meio sampleado Cara Tudo depende Do poder aquisitivo Que você tem Então Ah o que que é melhor No meu CD É ter uma bateria acústica Ou sampleada Gravar com uma banda Ou gravar com um sampleado Eu vou te fazer uma outra pergunta Que tal você gravar Com as duas coisas Fazer um arranjo híbrido Metade acústico E metade sampleado Essa é a dica de hoje Usa dessa forma Conversa com teu produtor Conversa com teu arranjador Antes de você decidir Qual é o estúdio Que você vai gravar Define com teu produtor primeiro Cara Que estúdio você tem Você tem um home studio Você tem um estúdio top Você tem um estúdio Pra gravar acústico Conversa com ele O que vocês definirem Vai mudar muitas vezes O teu poder Aquisitivo Pra gravar esse CD Vai ser mais fácil Ok? A minha dica de hoje Era essa Espero que o vídeo Não tenha ficado muito longo E muito chato Ok? Valeu grisada Tchau, tchau Até mais